Olha, eu imagino que seja consenso entre todos os cristãos de que a decadência espiritual é perigosa. Mas como que uma pessoa pode saber se ela está decaindo espiritualmente? Hoje a gente vai ver quais são quatro coisas que levam à decadência espiritual e mais dois sintomas de que talvez você esteja decaindo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo Feito Lipas para hoje a gente conversar sobre decadência espiritual. E se às vezes você já passou por um momento de estar frio espiritualmente você sabe como é importante a gente saber o que leva a isso e como que a gente pode sair de lá. E é sobre isso que a gente vai estar conversando. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, não se esquece de dar o seu like, o seu comentário de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo porque esse daqui é um canal focado em te ajudar a crescer espiritualmente no amor e no conhecimento do Senhor Jesus. E para isso que a gente precisa saber lidar para a gente não cair na decadência espiritual. E a gente vai estar tendo essa conversa com base no livro Vigilância Recuperando a Disciplina Espiritual Perdida do Brian Hedges. E eu vou te dizer o seguinte, se você está sentindo que você precisa crescer espiritualmente que você está decaindo, esse livro vai te ajudar de uma forma tremenda. Esse livro tem me confrontado muito e eu tenho certeza que ele vai fazer isso por você porque ele vai mostrar como que a vigilância é necessária na vida do cristão e ele vai pegar o melhor de vários autores e colocar aqui de uma forma bem fácil de entender e vai ter o link aqui para você dar uma olhada. E a gente vai estar conversando sobre uma parte que ele vai falar sobre a decadência espiritual como que ela se inicia. E muitas vezes a gente vê a decadência espiritual nítida nas nossas vidas se, por exemplo, a gente começa a perceber que na hora que a gente está lendo a Bíblia a nossa mente começa a vagar demais, dá o tempo e a gente para por ali. Ou então, às vezes, a gente está numa roda de conversas e as coisas que a gente vai falando chegam a nos surpreender porque são coisas que não deveriam estar na boca de cristãos. Ou então, às vezes, quando a gente está assistindo um filme que claramente tem pecados explícitos e a gente continua assistindo. Pode ser que nesses momentos que a gente vá perceber que nós estamos mal espiritualmente. Então, quais que são essas quatro coisas que levam a uma decadência espiritual? Para isso, a gente precisa lembrar de um exemplo bíblico sobre decadência espiritual e que a gente encontra em Apocalipse, no capítulo 3, está dando as cartas a sete igrejas e uma delas é a igreja de Sardes. E Deus traz uma coisa muito interessante que ele diz assim Conheço as tuas obras que tem a aparência de quem vives, mas está morto. Uau! Isso é sério. Porque Deus está deixando muito claro de que essas pessoas em Sardes, essa igreja, todo mundo tinha uma aparência de que estava todo mundo bem. Pode ser que todo mundo estivesse lendo a Bíblia de vez em quando, estava todo mundo presente no culto de domingo, mas aquelas pessoas estavam mortas. Então, como é que elas chegaram até ali? E a primeira coisa que o autor pontua é ficar absorvendo o mundo. O que isso quer dizer? Simplesmente de quando muitas vezes a gente fica colocando aquilo que é ruim diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, e a gente acaba negligenciando a mentalidade que cada cristão deve cultivar. Por exemplo, quando muitas vezes a gente começa a assistir filmes que têm pecados claros, ou então até aqueles filmes que aparentemente são mais bobinhos, mas que se a gente fosse parar para pensar na mensagem por trás do filme, a gente pode perceber que é uma mensagem claramente anticristã e que está tentando treinar a nossa mente a não considerar Deus na nossa realidade. Isso também serve muitas vezes para nós. Quantas vezes mulheres não ficam lendo romances hot, que tem coisas que elas sabem que não deveriam estar cultivando em suas mentes, ou então livros de ficção que sejam literalmente tentando fazer um argumento contrário ao que a Bíblia nos ensina. Ou então questão de músicas, quando a gente fica enchendo a nossa mente com músicas, e depois essas músicas ficam na nossa cabeça, que tenham letras que não vão acrescentar em nada a nossa fé cristã. Ou então quando a gente fica seguindo nas redes sociais aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, e que consequentemente os conselhos que elas dão, são conselhos de pessoas que estão mortas. E até mais perto ainda, quando a gente fica cultivando amizade com pessoas que odeiam ao nosso Deus. Quando a gente fica querendo desfrutar da companhia dessas pessoas, fazendo o contrário do que a gente lê, por exemplo, no Salmo 1, que diz, E ficar absorvendo o mundo também pode significar os momentos que a gente fica cultivando uma mentalidade apenas terrestre, e não uma mentalidade celestial. Ou seja, quando a gente fica querendo se ocupar tanto em ser produtiva, que a gente não deixa nada que é espiritual entrar na nossa mente. Quando a gente quer tanto crescer na nossa carreira, quando a gente quer tanto ser a número um da nossa sala, quando a gente fica querendo todas essas coisas, que a gente passa dias sem dormir, só trabalhando, só estudando, a gente fica o dia inteiro lotado, a gente falta os grupos da igreja, a gente falta a própria igreja, para ficar cultivando essas coisas, e acaba que a gente vai perdendo aquele olhar celestial, aquela mentalidade que nós somos chamadas a termos. Uma mentalidade cativa de Cristo. Então, são várias coisas que muitas vezes a gente está absorvendo demais do mundo. E aquilo que a gente fica pensando vai se tornar aquilo que vai estar cheio o nosso coração, e que o nosso coração estiver cheio, a gente vai colocar para fora. Então, comece a trocar. Tudo na nossa vida como crentes deve ser uma questão de troca. A gente tira o que é ruim e coloca o que é bom. Então, busque tirar a mentalidade deste mundo da sua mente, e colocar uma mentalidade celestial. Se você consegue perceber que, muitas vezes, você fica meditando em coisas que são erradas, que são pecaminosas, então, busca fazer um propósito consigo mesma, de memorizar um capítulo da Bíblia, e quando você sentir que esses pensamentos maus estão invadindo a sua mente, você começa a recitar na sua mente esse capítulo, e dessa forma você vai aprendendo a lutar. Ou então, comece a pensar em como você pode abençoar pessoas da sua igreja, pessoas que você conhece, como que você pode trabalhar para expandir o reino de Cristo. Pare de absorver o mundo e comece a absorver de Cristo. E a segunda coisa é economizar na leitura da Bíblia. Quantas vezes a gente não acorda cedo para conseguir concluir todas as tarefas que a gente tem, seja de trabalho, seja de estudos? Mas quantas vezes a gente realmente se dedica para estar acordando cedo, para colocar em dia os nossos deveres espirituais? E isso inclui leitura bíblica, oração e meditação. Então, se a gente vê que o horário está um pouco mais apertado, e a gente reduz a nossa leitura bíblica, talvez no outro dia o horário esteja extremamente apertado, e a gente nem vai ler a Bíblia. E às vezes a gente fica deixando para ler na hora que der no nosso dia, e acaba que às vezes a gente pensa que não dá, então chega no fim do dia e não deu e tudo bem, no outro dia vou tentar de novo. E a gente fica nessa inconstância por tanto tempo. O que a gente pode fazer para mudar? A melhor dica que eu posso te dar é a constância. Seja uma pessoa constante e a constância vem pela disciplina. Então, como você pode ser disciplinada? Escolha o horário da sua leitura bíblica. De preferência, de manhã, para já ser a primeira coisa do seu dia, e que com isso, você cheia da palavra de Deus na sua mente, você vai conseguir passar por cada situação, já vivendo de acordo com a palavra. Então, já estabelece na sua rotina. A primeira coisa do dia, ler a Bíblia, passar tempo com Deus, depois vem as outras coisas. E desse jeito, você vai ver como que você, pela disciplina, vai conseguir ser constante. E a coisa maravilhosa é que o Senhor, ele abençoa a disciplina. E você vai ver isso na sua vida também. E antes da gente ir para a próxima, que é uma muito séria, que muitas vezes a gente não para para pensar nisso, a nossa pergunta do dia vai ser, o que você acha que cristãos podem fazer para não decaírem espiritualmente? Comenta aqui que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todas nós. E a próxima é evitar a meditação. Então, talvez no ponto que a gente falou anteriormente, você pode ter pensado, não, eu estou fazendo o meu plano de leitura bíblica, então eu já leio quatro capítulos por dia, cinco capítulos por dia. Será que você está retendo tudo o que você deveria dessa leitura bíblica? Um autor chamado Thomas Watson, ele dizia que muitas vezes nós saímos frios da nossa leitura bíblica, porque nós não nos aquecemos no fogo da meditação. Ou seja, quando a gente não para para refletir profundamente sobre o que aquele texto está nos dizendo. Porque se a gente for ler rápido um texto da Bíblia, a gente, óbvio, Deus vai agir de alguma forma, mas a gente vai estar perdendo muito do que a gente poderia estar retendo daquela leitura. Então, se você lê um texto, para para pensar um pouco sobre o que significa. Se teve passagens que te chamaram a atenção, pega essas passagens e transforma em oração, agradeça a Deus, louve a Deus, confesse pecados. Então, a meditação vai fazer com que as palavras que você leu grudem no seu coração. E você vai ver como que Deus age poderosamente através da meditação. E o próximo ponto é negligenciar uma vida de oração. Sabe de uma coisa que muitos pastores antigos já falavam e que é muito verdadeiro? Que a leitura bíblica, se ela leu a Bíblia, às vezes ela vai conversar com outras pessoas e outras pessoas vão reconhecer que ela é uma conhecedora da Bíblia. Mas se a pessoa ora, isso é uma coisa muito particular que somente ela e Deus vão saber. E isso é interessante porque oração é uma coisa que a gente não pode fingir e a gente não faz para o proveito para a gente se mostrar para outras pessoas. Então, é importante que o cristão esteja desenvolvendo uma vida de oração porque se Jesus orou, Jesus sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, viveu uma vida marcada pela oração, quanto mais nós que somos suscetíveis ao pecado devemos estar passando muito tempo em oração. E um dos grandes incentivos ainda para orar é que quanto mais a gente passa tempo em oração, mais parecidas com Jesus nós ficamos. E como que a gente pode colocar na prática essa vida de oração? E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi no livro A Vida Secreta de Oração, do David McIntyre, um livro maravilhoso sobre oração, com certeza um dos melhores que eu já li. E ele fala uma coisa que é muito interessante, que na hora da oração nós precisamos de uma hora tranquila, ou seja, a gente escolhe um momento do nosso dia que vai ser um momento tranquilo para a gente passar em oração, um local tranquilo, de preferência um local que seja mais recluso, que a gente possa estar com Deus, mas também um coração tranquilo. Ou seja, a gente tem que preparar o nosso coração para estar passando tempo com Deus. E é importante porque na leitura bíblica, Deus fala conosco, mas na oração nós falamos com Deus. Então, para ter um relacionamento com Deus, nós precisamos desse diálogo. E uma vez que a gente entendeu isso, a gente chega no... E concluindo isso, a gente chega nos sintomas da decadência espiritual. Ou seja, aquelas coisas que resultam dessa decadência. E a primeira delas é fingir. E o autor, ele diz assim, Fingir é ler as escrituras sem aplicá-las à vida. Cantar hinos na igreja com pouco amor a Jesus. Fazer orações frias com o coração longe de Deus. E o segundo ponto que ele traz é valorizar um pecado secreto, que é assim, É persistir em um padrão deliberado de desobediência contínua. Apesar dos avisos da consciência, do Espírito Santo e da palavra. Enquanto finge para os outros que está tudo bem. Ou seja, no momento que a gente sabe que nós estamos com um pecado, talvez um pecado de estimação, algum que a gente esteja cultivando na nossa vida, que a gente sabe que tem que abandonar, mas a gente fica cultivando e escondendo. Então, se você está vendo isso na sua vida, se você vê que você está fingindo e escondendo um pecado secreto, se arrependa, coloque-se de joelhos, peça ao Senhor que ele te dê arrependimento, ore pedindo para que ele quebrante o seu coração. E assim, você pode ir se disciplinando naquilo que Deus nos chama a fazer para restaurar a sua fé. E como o autor diz, A cura para a decadência espiritual é o arrependimento renovado e a fé em Cristo Jesus. Isso é extremamente importante para todos nós. Mas não para aí, porque vem a questão da apostasia, que é um resultado da decadência espiritual. E se você quiser aprender mais sobre isso, clica aqui para ver quais são as nove coisas que levam à apostasia. Então, espero que você tenha sido abençoada por esse vídeo. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem. E aí E aí E aí E aí